Bajo, o que eu faço se meu amigo pegar minha mãe? Calma, 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 não pula esse vídeo que eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês e garanto que vocês vão gostar. Vocês já conhecem a plataforma Binomo? Não conhece ainda? A Binomo é uma plataforma onde você pode analisar alguns gráficos e nesses gráficos vocês podem ver se vai subir ou vai descer. Eu vou fazer uma transação pra minha conta real e vocês vão ver como que funciona, vamos lá. Ah, calma aí, você pode investir até no seu celular ou até mesmo no seu computador. Eu vou investir aqui no computador, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que funciona tudo isso. Ó galera, eu vou estar investindo 80 reais aqui. Ah, o valor mínimo é de 40 reais, então você não precisa de muito pra começar a negociar de verdade. A minha previsão é que os gráficos vão subir. E lembrando que os gráficos podem subir ou descer, então vamos clicar aqui pra subir. Se o gráfico fica acima da sua linha, você tá aqui, você vai receber um valor de 146 reais. Agora é só esperar e vamos ver quanto que a gente vai receber. Conseguimos mais 146 reais, gente. Boa gente, conseguimos aqui 146 reais e 40 centavos. E lembrando que se sua previsão for igual a minha, você estará lucrando também esse valor. A Binomo é um aplicativo muito fácil e simples de usar. E tem um suporte de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você vai ter um suporte ideal pra você. Mas calma lá, se você não sabe utilizar a plataforma e não quer sair investindo que nem um maluco, a Binomo oferece uma conta demo no valor de 4 mil reais, pra você se sentir mais confiante e poder investir seu dinheiro aqui na plataforma. E gente, não esquece de utilizar meu cupom que tá aparecendo aí na tela. Também deixei no comentário fixado e na descrição. Ah, mas lembrando, se você utilizar o meu cupom, o seu primeiro depósito vai duplicar. Então se você colocar no caso 100 reais, você vai receber 200 reais. E não esquece de seguir a Binomo lá no Instagram, que lá eles postam várias dicas pra você poder estar treinando aí e poder utilizar a plataforma do melhor jeito, gente. Eu já sou um binomista. Venha ser binomista você também. E dia 13 de dezembro, a Binomo estará lançando a Copa Mundial de Trade 2021. Os traders vão competir pelo maior prêmio na história da plataforma. O vencedor receberá um prêmio que será o suficiente para comprar uma BMW 3. Registre usando meu link na descrição e vá para a sessão Copa Mundial para encontrar todos os detalhes. Até mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Baje. E hoje estou com mais vídeo aqui para o canal. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E, rapaziada, conselhos do Baje. Sim, conselhos do Baje. Se você quiser perguntar algum conselho, quer que eu faça algum conselho para você, manda lá na comunidade, na aba comunidade. Eu fiz um post lá. Então é só mandar lá que nos próximos vídeos vai ter pergunta de vocês. Eu peguei bastante pergunta hoje. Na verdade, pergunta não, né? Alguns pedidos aí de conselho para vocês. E para não esquecer de começo, tem uma fanart linda aqui. Tem outra fanart aqui. Está vendo? E agora tem outra fanart aqui. Três fanart maravilhosas. Saiba como você pode me enviar. Entra lá no meu Discord que está na... Na verdade não está no na. Está no comentário fixado ou no Discord do Saguis também. E é isso. Manda lá na aba fanart. Gente, se vocês quiserem ser membros para ajudar o papai aqui, tá ligado? Pode ser membro aí para ajudar nós, né? Então é isso. Vamos para o vídeo, que esse vídeo está maluco. Tchau! A Yukan Baje. Pulei o muro da escola e minha mãe descobriu. Fujo para Nova York ou encaro ela? Olha, no caso, se eu fosse você, né? Eu fugiria para Nova York. Porque o pai é brabo, né? Já começa aí. O pai é brabo de... Olha, eu não sei. Não, pelo amor de Deus, eu não sei mais. Eu não sei. Se eu tivesse dinheiro, já estaria em Nova York. Você está moscando. Não, mas espera aí, não. Sua mãe, você tem que encarar ela, né? Ela tem que te dar uma surra assim. Tem que ir para a escola, tio. Está louca no bagulho, João? Babinote. Como eu faço para ficar rica? É, então. Você vai chegar assim na esquina. Mentira, na esquina não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, não. Olha eu já dando os conselhos errados. Pelo amor de Deus. É por isso. É por isso que eu faço essas coisas, essas palhaçadas aqui, né? Para ficar dando conselho ruim. Conselho ruim para vocês. Como que vocês aguentam? Não dá para entender não, João. Não dá para entender, João. É, para ficar rica? Rouba um banco. Olha, se eu fosse você, na verdade, eu jogaria no lixão. Por que, né? O bagulho é louco, o processo é lento. Chumblei, chumblai. Hanagei, hanarai. Essa daí é a música que minha mãe ficou ouvindo lá em casa. Se eu fosse você, eu jogava ele no vulcão mesmo. Já para queimar o satanás. Queima, quengarau. Queima, 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 quengarau. Pega um pedaço de pau aqui, ó. Pega um pedaço de pau aqui, ó. E já dá no cabeçote dele. E pronto, joga ele no vulcão. O que vocês acham? Jim, Baja, se você namorasse e terminasse, voltaria com o ex? Pelo amor de Deus, João. Voltar com o ex é burrice. Se a pessoa terminou, por que voltar? Não faz sentido. Porque um término é um término. Se você voltar, você vai ser burra. Ou, no caso, burro. Não é não? Foi assim que eu aprendi. Quando eu tomei uma chifralhada lá. Eu lembro. Esse dia aí foi triste. Ilusions only. Baja, tem uma galera da minha escola que tá me irritando. O que eu faço? Beijão. Beijo. Olha, se eu fosse você, eu já pegaria um negócio assim, entendeu? Tá vendo? Tá vendo o cano que eu sempre levo? Tá fedendo a bosta que tava no boga do Takemish. É, no caso, você vai pegar e vai dar paulada. Dá paulada neles tudo. Tão tudo tirano, Jão. Tá achando que você é o quê? Aí, depois que bate, depois que eles apanham, ficam tudo chorando. Fica lá. Ai, papai, quero isso, isso, isso. Ai, vai na escola, hein, que não sei o quê. Eles têm coragem de fazer essas merda. Me poupe. Beatriz, lindo e perfeito. Baja, eu tô gostando do meu amigo, mas tenho medo de falar pra ele e estragar a amizade. O que eu faço? É, no caso, assim, se você gosta mesmo, né, eu acho que você deveria chegar e mandar a real. Porque se você gosta, né, vai que dá certo. Se não der certo, você só vai receber um não. Vai ficar na friendzone? Vai, mas não dá nada também. Eu acho que a amizade prevalece. Se é uma amizade boa mesmo, ele vai entender e vai ficar de boinha. Eu acredito que sim, né, do jeito que esse povo tá meio louco hoje em dia. Sai pegando o quengarau todinho aí, fazendo furdúncio. Queimando o toba, queimando a rosca, queimando a tia, a mãe, o papagaio, a vizinha. Todo mundo, eu acho que, né, talvez não dê certo, mas você pode tentar. Quem sabe, assim, você, né, vai saber. Mike, Baje, eu só tiro nota baixa em português. Como eu faço pra soletrar que nem você? Você vai pegar uma palavra e vai soletrar. Fácil, ó. Eu vou soletrar... Deixa eu pensar aqui. No caso, eu vou soletrar Luciano Huck. L-U-S-I-O-N-A-L-U-C-O-N-A... Não, tá errado alguma coisa. Huck. R-U-C-K. Huck. É C-K? Não, eu acho que é. R-U-C-K-U-E. Huck. É, eu acho que é isso aí mesmo. É só treinar comigo, faz o cursinho Link na descrição, arrasta pra cima Maria Clara Otaku Bade, como faz pra se declarar para o crush? Sou muito tímida Ah, eu já tentei aqui várias vezes Dar esses conselhos pra vocês Mas parece que nunca Vocês parecem que estão meio leso Que não é possível Vocês vão chegar assim, vão chegar desfilando Deixa eu tirar esse pau da minha mão que eu não aguento mais ficar segurando esse pau Tem que lavar a mão que tá com cheiro de boga e de taquemista No caso vocês vão chegar assim Pá, vira assim Joga as tranças Da Rapunzel Faz a câmera lenta assim, ó Aí você para Aí você parou, agora você concentra Aí você chega assim e fala Ei E aí, Tchutchuco Como você tá? Vamos lá pra casa brincar Você pode mandar uma cantada dessa Na verdade não essa, porque essa daqui é ruim Mas aí você inventa lá uma cantada de pedreiro Arrasta pra cima Curso com Baje Cantadas Cantadas Baje Hashtag Cantadas Baje Bota aí nos comentários Bota aí no comentário Bota aí no comentário Raíssa Mafra Baje O que eu faço pra conquistar o Mike Vixe Maria Vai passar mal Sensual Você não vai conseguir Porque ele tem um Eu ia falar besteira Eu ia falar besteira Deixa pra lá O Mike é fraco demais Tio Ele é um vacilão Vacilão É isso que ele é Ele não sabe Não sabe Chegar nas tchutchuquinhas Que nem o pai aqui Às vezes eu sei que eu pego um pouco pesado Mas né Eu mando muito Né não Animine Games Baje Como eu conquisto a novinha Faz o que eu falei Tuk Tuk E aí novinha Vamos pra quebrada Dar um rolé De Hayabusa Vamos fazer o peão Que o bagulho Tá loucão Jão Aí ela vai olhar assim Vamos bebê Ela vai falar bem assim Vamos bebê Amo Tokyo Revenge Baje Um cara me bateu O que eu devo fazer Pelo amor de Deus Mas quem que é o filho do mar Olha Tá lascado tio Quem que foi o cuzão Quem que foi o cuzão tio Manda pra mim Comenta aqui embaixo Eu quero saber Quem foi o salafraio Não tem coragem De chegar em mim não Cola aqui pra tu ver Cola aqui No bagulho Jão Tá moscando tio Tá mexendo com as mina aí Tá achando que é quem No bagulho Tá moscando Boboca Reikei Suki Baje O que eu faço Se meu amigo Pegar minha mãe Beijos Pelo amor de Deus Um beijo pra você Se ele pegar sua mãe É E no caso É meio complicado né No caso O que você vai fazer É ganhar um padrasto né Eu acho Porque pelo jeito né Se sua mãe quiser Pegar seu amigo É porque ela é bem Doidona das ideias É por isso que eu não dou conselho Porque eu não tenho Eu sou burro Li Baje Meu namorado me traiu Eu deveria pegar a mãe dele Com certeza Tá moscando Se ele te traiu Por que você não pegou a mãe dele Por que você não faz isso Você mesmo já sabe Você já Você mesmo Dá o próprio conselho Você nem precisava Perguntar pra mim Tá moscando Era só pegar a mãe dele Não é Puxa Ai ai Pessoa linda Baje Como eu faço pra entrar na Valhalla Pra você entrar na Valhalla É simples É só chegar lá na Valhalla E falar E aí Tchutchucão Como você tá Eu tô aqui Pra entrar na Valhalla Eu vou entrar Eu vou entrar Essa é a palavra mágica Aí o pai já vai tá lá como Tuk 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 No PCzinho assim Vai fazer o seu registro Você já vai entrar na Valhalla E pronto É que a gente tá contratando assim Qualquer pessoa mesmo Que a coisa tá feia por lá Mas tá tranquilo também Se der de quem que for entrar aí Eu já aviso logo Tem que apanhar pros cara tudo Pra entrar viu Só isso mesmo Luísa Menezes Baje Desenrola o Mitsuya pra mim Só se for agora Falar em Mitsuya Vocês querem um responde com Mitsuya Vou postar na aba Comunidade aqui do canal Pedindo pra vocês Mandarem pergunta pra mim E pro Mitsuya E eu e ele vai gravar pro canal dele Tá bom E o Mitsuya Ele é meio tímido Assim Mas se você quiser Que eu desenrolo Eu vou até passar Seu nome aqui Luísa Menezes Pra ele Pode deixar Ah mas é isso gente Já vai deixando o like Se você não deu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Que eu tô vendo Que muita gente Não tá recebendo meus vídeos Então ativa o sininho aí E rapaziada Passa lá no negócio Da Binomo Que vocês estão tudo Moscando No Jão Tá bom É nóis E tchau O que é isso? Ele já resolve O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho